Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu estarei mostrando pra vocês a colheita do meu abacaxi que eu plantei em vaso e no final desse vídeo eu deixarei um vídeo pra vocês assistirem de quando ele estava menor e aqui como vocês podem ver tem várias mudas que ele produziu tanto embaixo quanto ao lado da planta e essas mudas produzem bem mais rápido do que se for plantado pela coroa do abacaxi pra fazer a colheita é super fácil, é só ir fazendo leves movimentos que ele sai com facilidade o abacaxi não fica muito grande igual aqueles que a gente compra no mercado mas por estar em vaso até que ele ficou um tamanho bem bom e essas mudas que estão aqui eu vou plantar algumas eu irei plantar no chão e outras eu irei plantar em vaso porque eu não tenho muito espaço na minha horta então eu estarei aproveitando todas as mudas para plantar agora eu estarei descascando esse abacaxi e mostrando pra vocês o resultado então aqui está ele descascado já eu tive que tirar já uma parte dele porque ele ficou muito maduro eu deixei ele muito tempo no pé pra madurar e ele acabou passando um pouco do ponto então aqui estão as cascas e a coroa do abacaxi essa parte que eu estou mostrando aqui que está mais escura foi a parte que ela ficou madura demais porque eu deixei ele no pé até ele ficar nessa coloração laranja pra ele conseguir ficar o mais doce possível e com essas cascas você pode fazer compostagem e eu estou bem feliz por essa colheita já é a segunda vez que eu colho abacaxi aqui em casa a primeira vez eu plantei da coroa do abacaxi levou mais ou menos uns 3 anos pra produzir e essa muda produziu essa muda que eu plantei agora que é a dessa produção e essas mudas que tem lá no abacaxi eu estarei usando pra plantar novamente tem mais ou menos umas 10 que vão produzir esse mesmo ano então vale muito a plena plante na sua casa e é isso aí e se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o like que isso me ajuda muito e me ajuda a saber se vocês estão gostando dos conteúdos e se ainda não for inscrito se inscreve aqui no canal e ative as notificações pra receber as atualizações de novos vídeos que eu estarei postando até o próximo vídeo e aí Abertura